O que é o Eli Correia? E no canal Youtube Eli Correia Oficial E eu vou pedir para que vocês se inscrevam Vamos se inscrever gente? Todo dia eu peço Eu queria muito que você se inscrevesse Para o nosso canal ficar cada dia mais forte E no canal Youtube Eli Correia Oficial Nunca mais volto a te procurar Quando eu tinha mais ou menos 26 anos Eu conheci uma pessoa muito especial Mas muito especial mesmo Chamada Sidney Me lembro até hoje Que a gente se conheceu na casa de uma colega De nome Edileusa Ele era vizinho da Edileusa Morava ao lado da casa da Edileusa Eu a princípio não gostei muito dele não Mas lembro que ele quando me viu Me paquerou Mexeu comigo Puxou conversa Mas eu não dei muita bola não Tipo assim O ignorei O ignorei Mas aquilo depois Não saiu da minha cabeça Mas deixei pra lá E vida que segue Como eu ia muito na casa dessa colega Acabei reencontrando-me com ele outras vezes E ele acabou vindo conversar comigo Trocamos ideias Nesse dia inclusive que conversamos Conversamos bastante Bastante mesmo E acabamos ficando E até, por que não dizer Começamos a namorar Foi uma época muito gostosa A gente passeava A gente viajava Íamos pra praia Fomos pra muitos lugares juntos Muitos Mas muitos mesmo Muitas vezes Eu dormia na casa dele Nos finais de semana E Natal ou Ano Novo A gente passava na casa dos familiares dele Que por sinal Demonstravam gostar muito de mim Até diziam vez ou outra Que ele deveria se casar comigo As irmãs E até o próprio pai dele Diziam Cido Casa com a fofa Cido Casa com a fofa Cido e fofa Eram os nossos apelidos na época E assim A gente viveu mais ou menos Uns três anos juntos Entre muitas brigas E términos Retornos Mas Por minha parte mesmo As nossas brigas Eu confesso Eram mais da minha parte Pois Dava muito ouvido O que as pessoas me falavam Sobre ele Meu sonho Era me casar E ser feliz ao lado dele Mas algumas pessoas Inclusive da família dele Me diziam que Ah O Cido não quer compromisso sério O Cido só está te enrolando Aliás Nem com você E com ninguém E isso Acabava comigo Poxa Já estamos chegando Há três anos juntos E as pessoas falam Que ele não quer nada Só está enrolando Isso me deixava Arrasada E por isso Acabei terminando O nosso relacionamento Por diversas vezes Mas quando ele voltava A me procurar novamente Eu acabava voltando Porque eu o amava muito Sentia muito a falta dele Do nosso namoro Dos nossos passeios Das nossas brincadeiras Sim A gente gostava muito De brincar um com o outro E nós Davamos Olha Tanta gargalhada Ríamos um do outro Morríamos De dar gargalhadas Foi um tempo muito bom Pelo menos para mim Até que hoje Depois de tantos anos Ainda não consegui esquecer Essa bela história de amor Que eu vivi Que começou em 2001 E terminou no final de 2003 Infelizmente Durou muito pouco Por minha causa Que acabei dando ouvido Para pessoas que talvez Não queriam ver a nossa felicidade Acabei escutando pessoas Que no fundo No fundo Tinham inveja Da nossa felicidade E da nossa união E eu acabei dando ouvido Para essas pessoas Hoje Hoje Sidney Eu mando essa carta Para o Eli Correa Escrevendo a nossa história Para que ele narre No canal do Youtube Dizendo Que eu me arrependo muito Por não ter aproveitado mais Aquela felicidade ao seu lado Até hoje Parece Que eu escuto você dizer Para mim Fofa Se você terminar Mais uma vez Comigo Ó Eu não venho mais atrás de você Essa será a última vez Que eu faço isso A última Já que você sempre Me procurava depois Que eu Colocava um ponto final Na nossa relação Você sempre me procurava E dessa vez E dessa vez Você realmente Teve palavra E não mais me procurou Quando foi chegando assim Quinze dias Quando foi chegando o mês Eu já esperava você vir atrás Mas desta vez Nessa última briga Você de fato Não me procurou Eu lembro até hoje Quando você cantava pra mim No seu carro Aquela canção Que estava em sucesso Na época Era Era do grupo Revelação Você cantava pra mim Grades do coração Lembra meu amor Lembra Sidney Lembra Grades do coração Você lembra meu amor Você Você vivia cantando Essa música pra mim E eu me derretia toda Ouvindo você cantar Quando te vi Pela primeira vez Me encantei Com seu jeito de ser Nossa E você cantava Essa música Inteirinha pra mim Duas Três Quatro Cinco Vezes Se eu soubesse Que nunca mais Seria feliz Com ninguém Assim como fui Com você Eu teria ao menos Aproveitado mais Aquela época Ao seu lado Meu eterno amor A gente passou Vários momentos bons E divertidos Juntos Mas teve alguns Que eu me lembro Que foi mais divertido Muito divertido Tipo quando a gente Desceu pra praia E acabamos nos perdendo Você lembra? Perdemos a localização Do lugar que iríamos E estávamos sem o mapinha E você foi ficando nervoso Porque não sabia pra onde ir A gente ficou perdido E depois a gente Conseguiu achar E aí você se relaxou Se acalmou E a gente se abraçou Se beijou E a outra vez também Quando a gente estava na praia Você ficou com ciúmes de mim Cido, você lembra? Aquele homem Aquele homem Aquele homem que veio Me perguntar assim Qualquer coisa E você achou Que ele estava me paquerando Nossa, como você ficou bravo Aquele dia E teve também outra vez Que a gente estava na praia E eu tentava fazer lasanha Isso você acha que não esqueceu Eu tentando fazer uma lasanha pra gente E acabou virando uma macarronada De tanto que cozinhou A gente morreu de rir E quando a gente foi para o clube Onde você era sócio Você lembra? Quando a gente foi para o clube Onde você era sócio Que você acabou comprando uns peixes lá E levando pra casa, né? Pra sua casa Pra que eu preparasse Pra que eu fritasse eles Pra gente comer Só que você trouxe os peixes vivos Eles estavam ainda vivos Não, não Eu fiquei com tanta pena dos peixes Mas eu fiquei com Não, não vou Não, não vou fazer esses peixes não Não vou matar esses peixes não Aí você teve que Fazer o serviço, né? E limpá-los Pra depois Eu temperar E fritar Você ficou Meio nervoso comigo Porque eu não tive coragem, né? De fazer aqueles peixes De limpar aqueles peixes Mas depois Ficou tudo bom Tudo bem Entre nós Foram tantos momentos Foram tantos momentos divertidos Foram tantos momentos legais Ao seu lado Que fica difícil contar aqui nessa carta Mesmo minha vida tomando outros rumos Pois morei com uma pessoa Tivemos um filho Uma criança adorável Mas mesmo assim Nunca o esqueci Nunca Você foi e continuará sendo O grande amor da minha vida Sei que em algum momento Você vai ouvir essa carta No canal do Eli Correa No canal YouTube Eu sei E gostaria que todos Que estejam escutando Essa minha carta Essa minha história Soubessem Que realmente Existe o amor verdadeiro E que devemos valorizá-lo Enquanto o temos Nas nossas mãos Aqui Na palma de nossas mãos Porque quando a gente Deixa escapar das nossas mãos Esse grande amor Quando ele se vai A gente vê Que perdeu um tesouro Acaba sendo tarde Até pra se arrepender Porque foi embora Nunca mais volta Temos que valorizar E viver esse grande amor Até o último instante Das nossas vidas Ou Pelo menos Até enquanto ele durar Vivê-lo intensamente Essa É a minha história É a minha história de amor História De Roseli Aqui de Guarulhos E de Sidney Ou se vocês preferirem Fofa E sido Que saudade De você Nunca mais Volto a te procurar História do canal Youtube Eli Correia Oficial 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 Oficial